Legal, muito boa tarde meus amigos, nesta sexta-feira o ano novo está chegando. Aliás, na sexta-feira passada, se você bem recorda, nós fizemos a retrospectiva do ano do Internacional, que infelizmente culminou com a queda para a Série B. Hoje, nesta sexta, nós vamos colocar no ar a retrospectiva do ano do Grêmio, e que para o torcedor gremista terminou de forma muito feliz, com um título de expressão há muito tempo desejado. Estamos aqui na bancada com o João Batista Filho, Matheus Tridati, meu querido Paulo Brito, e agora na tela você acompanha a retrospectiva do Tricolor. Veja aí. O que nós queremos este ano e temos certeza, que estamos maduros e prontos para obter, são títulos. E vocês podem fazer isso. E eu tenho certeza absoluta que o Grêmio este ano vai sair campeão. Tendo a Libertadores no horizonte, o Grêmio tratou de manter seus principais nomes para a temporada de 2016. O volante capitão Maicon, o zagueiro Jeromel, o meia Douglas e, principalmente, o técnico Roger Machado. O que marca na carreira do jogador e do profissional de futebol são conquistas. E eu tenho certeza absoluta que nós estamos preparados mais do que nunca para isso. Para reforçar o elenco, jogadores pouco expressivos, como os zagueiros Cadu e Fred e o lateral Wallace Oliveira. Mas a principal contratação ainda estava por vir. Miller Bolanhos, destaque do Emelec e da seleção equatoriana. É bem verdade que a estreia na Libertadores não foi como se esperava. Contra o Toluca no México, uma derrota dolorosa por 2 a 0. Um adversário que foi merecedor de ter construído um jogo dentro da sua característica e a nossa lamentar a estreia sendo derrotada fora de casa. Mas a gente tem já do meio a oportunidade para dar a volta por cima e só a vitória para trazer tranquilidade de novo. A reação veio a galope. Com boas vitórias no gauchão e goleada de 4 a 0 sobre a LDU do Equador, o tricolor recuperou a autoestima da torcida. Eis que veio o balde de água fria. Válido tanto pelo Campeonato Estadual como pela Primeira Liga, um granal abreviou a felicidade de Bolanhos. Uma cotovelada do lateral William do Inter fraturou a mandíbula da principal contratação da temporada gremista. É uma atitude criminosa. Aliás, eu vejo já desafio a procuradoria do STJD, porque esse rapaz vai ter que ficar no mínimo, no mínimo, mesmo o período que o Bolanhos não puder praticar a sua atividade profissional. Ele terá que não praticar também, porque a imagem é irrefutável. Nós temos um jogador num estado deplorável. O médico agora me disse que o Bolanhos está irreconhecível. Mesmo sem Bolanhos, o Grêmio conseguiria classificar em primeiro no gauchão e as oitavas de final da Libertadores, deixando para trás adversários fortes, como o São Lourenço. Mas o departamento médico ainda entraria em cena mais uma vez. Na fase decisiva das duas competições, um surto de cachumba promoveu baixas importantes no vestiário. Entre elas, os atacantes Henrique Almeida e Luan, e por último, o zagueiro Jeromel. É um vírus, ele fica um tempo de incubação e infelizmente aconteceu. Então agora a gente tomou todas as providências possíveis, desde os primeiros casos. A gente fez tudo o que teria que ser feito. E agora a gente espera também esse paro por aí, mas não podemos afastar, né, de dar um pouco alguém ter esse vírus incubado. A gente sabe que todos tiveram, na verdade, de uma maneira ou de outra, no grupo, podem ter acesso a esse vírus, né, pela convivência. E tem muitos que já tiveram a cachumba, então provavelmente tem imunidade também. Foi assim, destroçado pela doença e poupando alguns titulares, que o Grêmio sucumbiu em Caxias do Sul. Era pouca tempo de recuperação, né, e ter os jogadores descansados que estavam jogados, né, foi a opção que a gente encontrou de levar um time para dentro de campo competitivo, né, e que diversa as melhores condições. Com certeza nós não vamos nos entregar. O Grêmio é muito grande, o Grêmio é muito forte, o Grêmio tem um bom plantel, é um time de homens, homens de garra, que tem condições de reverter. Acabou sendo eliminado de maneira precoce, na semifinal do Gauchão, pelo Juventude. O campeonato regional, desde o começo, a gente frisou que era a nossa prioridade. A carga, ela é inerente ao tamanho do clube. A gente não vai fugir a essa responsabilidade, né, mesmo que, como você disse, outros grupos passaram aqui e sentiram, né, o peso, né, o peso do tempo sem as conquistas. Mas, eu acredito muito, né, que esse momento está muito próximo de chegar. O golpe seria mais pesado ainda, quando dias depois, o Rosário Central causaria o fim do sonho na Libertadores, vencendo em Porto Alegre e também na Argentina. O insucesso causaria a demissão do diretor executivo, Rui Costa, e deixaria o técnico Roger na corda bamba. Alberto Guerra assumiu como vice de futebol e manteve Roger no cargo. A gente sabe da dificuldade, eu também não vou prometer, mas vou trabalhar muito, vou me empenhar para que a gente possa fazer o melhor papel possível. Além disso, reforçou o elenco, contratando o atacante Negeba, o zagueiro Kahneman e o lateral Edilson. Um lugar que me acolheu em 2010 muito bem, desde aquela gestão do Duda, do próprio Guerra. Então, eu sou muito grato dessas pessoas que abriu a porta para mim naquela época. E hoje, está podendo vir para estar de novo num momento totalmente diferente da minha carreira. O time alcançou uma certa estabilidade, largando relativamente bem no campeonato brasileiro. Eis que, sem aviso prévio, a direção vendeu Juliano ao Zenit da Rússia. A saída do meia desestabilizou novamente a estrutura da equipe. Roger tentou buscar alternativas no próprio elenco, mas não foi feliz. Após seis rodadas sem vitórias, incluindo goleadas sofridas para Curitiba e Ponte Preta, o treinador e o dirigente pediram demissão. Os substitutos foram caseiros. Valdir Espinosa, técnico campeão do mundo em 83, foi contratado como coordenador técnico, enquanto que o vestiário foi entregue ao ídolo Renato Portaluppi. Dar carinho para esse grupo, foi dessa forma que eu sempre trabalhei com alguns jogadores, inclusive, que aqui estão nesse grupo, com os outros clubes também. E, acima de tudo, a confiança. Passar essa confiança foi por quê? O presidente falou bem, vocês já elogiaram muito esse grupo. Por quê? Porque o Grêmio vinha fazendo. Então, se vinha fazendo, é porque tem todas as condições de voltar a fazer. A estreia do novo treinador foi muito sofrida, com disputa por pênaltis contra o Atlético Paranaense. Aliás, ali já estava um indício de que o clube passaria a priorizar a Copa do Brasil, virando o rosto para o brasileirão. Talvez iria terminar uma história que começou lá em 2000, de uma forma difícil para mim, para minha família. Mas Deus reservou algo bom aí, me deu uma sobrevida. Aos poucos, o time voltou a encaixar e foi eliminando seus adversários, o campeão Palmeiras, o cruzeiro de Mano Menezes. A euforia foi tanta que a filha de Renato, Carol Portaluppi, invadiu o gramado para comemorar a classificação com o pai. Eu fiz pouco. Isso tudo a gente tem que agradecer aos jogadores. É aquilo que fala, a gente treina, a gente aconselha, a gente mostra o vídeo, a gente corrige, a gente dá conselho, a gente mostra a parte tática deles, entendeu? Mas se eles não quiserem fazer, não tem, pode trazer o melhor treinador do mundo. Então, o grupo, aquilo que eu falei, o meu grupo é maravilhoso, o grupo, ele é muito dedicado, entendeu? Eu faço o meu papel de treinador. Embalado pelos resultados, o presidente Romildo Bolsa Júnior foi reeleito com mais de 85% dos votos do associado, para mais três anos de gestão. Eu não reputo essa final da Copa do Brasil um acaso, uma situação, não foi isso que aconteceu. O Grêmio tem um processo muito claro de um plantel já de dois anos, praticamente, de manutenção de jovens jogadores, talentos. O Grêmio tem uma continuidade técnica, o Grêmio tem uma comissão técnica permanente, o Grêmio tem um processo de continuidade, esse processo de continuidade e de correspondência às obrigações que assumiu frente aos jogadores absolutamente em dia, esse processo inteiro é que dá a dimensão correta da perspectiva de futebol que nós temos que ter. Isso porque as eleições ocorreram antes da final da Copa do Brasil. Se o Grêmio fosse depois, o resultado poderia ser ainda mais expressivo. Vencer essa Copa do Brasil e logo em seguida, no início do ano que vem, ser campeão gaúcho. E depois, muito mais títulos pela frente. Esse é o desejo de todo o Grêmio, e é assim que nós vamos trabalhar. Após 15 anos de jejum de títulos nacionais, o tricolor encaminhou a conquista da Copa do Brasil com uma estrondosa vitória de 3 a 1, em pleno Mineirão contra o Atlético. Em 7 de dezembro, bastou um empate em 1 a 1 na Arena para finalmente soltar o grito de campeão da garganta. O Grêmio está atacando em contra-golpe, a bola jogada para o lado direito, agora com Luan, ele meteu para Everton, invadiu a grande área, pintou o gol, ele triplou o marcador, foi no fundo, cruzou lá, agora vai sair o gol, agora é gol! 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 Gol do tricolor! Saiu o gol! Há 43 minutos de partida, aquilo que o torcedor tanto esperou, aquilo que o torcedor sofreu para ver a hora chegar, chegou! O Grêmio, campeão com gol, campeão com sorriso, com alegria. Se você, torcedor, ficou contando os dias, então saiba que foram 5.475 dias! Se você ficou contando as horas, saiba que foram 65.700 horas de espera! Se você contou as semanas, foram 780 semanas de espera! Se você ficou contando em meses, foram 180 meses de tristeza! Mas se você contou em anos, foram 15 anos e já acabaram! O Grêmio é campeão da Copa do Brasil! Bolanhos, Bolanhos, Bolanhos! Miller Bolanhos faz o gol, arrebenta como o time do galo! A gente espera que o Grêmio ganha um filho 9 meses, é uma eternidade, imagina 15 anos, né? Acabou! O Grêmio é campeão! O Grêmio é campeão! Volta a conquistar o título! O Grêmio é campeão da Copa do Brasil! O Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil! O tricolor conquista o título! O torcedor na arquibancada faz a festa! Primeiro título da Arena, o senhor como presidente, a felicidade, coração, nesse momento! Estou em estado de graça, estou em êxtase, estou contente, estou feliz! Estou extremamente realizado como grêmista, como dirigente do Grêmio, como pessoa que proporcionou, uma das pessoas que proporcionou a essa torcida toda, essa alegria! Enfim, eu estou, vamos dizer assim, num estado de contentamento que jamais imaginei que podia ter! Um final de ano perfeito, brindado ainda com o rebaixamento do arquival Inter, a Série B do Campeonato Brasileiro. É, talvez tenham visto alguns pela última vez. Que legal, né? Que legal mesmo a retrospectiva do Grêmio, que culminou, né, com uma grande festa, com uma... premiando o grande futebol que o Grêmio realizou. Essa que é a grande verdade. O Grêmio mereceu ganhar o título, né? Esqueceram do segundo jogo mais importante da temporada, só. Qual? Grêmio Esporte, que o Grêmio perdeu e acabou ajudando a rebaixar o Inter. Cara, eu acho que tu está aí, tu está menosprezando um pouco o Grêmio, viu? Embora o torcedor do Grêmio também tenha ficado muito feliz, um ano perfeito, né? Não, mas não é... Eu acho que aí nós relembramos os momentos marcantes. E tu fazia essa ilação de que o Grêmio teria entregado. Tu tem provas de que o Grêmio entregou aquele jogo? Não, não fiz ilação. Não fiz ilação. É o que me pareceu. Eu disse que o Grêmio perdeu o jogo, perdeu, foi jogar bola, perdeu, Diego Souza acabou com a partida. Sim. E aquele jogo... Não foi aquele jogo que está desenganado? Não, o Esporte, o Inter brigou com o Esporte no final. O Internacional não perdeu... A gente está falando da retrospectiva do Grêmio. Do Grêmio ele vem com o Itamacão. Não, 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 não. Não, 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 não. O Inter não teria sido rebaixado. Então, mas se o Inter não tivesse empatado com a Ponte Preta, não tivesse... Não, mas eu não estou... Eu não estou acreditando que o Grêmio... Nós acabamos de ver a retrospectiva do Grêmio com gols... Com a passa levantada... E vocês iam falar que o Inter não foi rebaixado pelo Grêmio. O Inter foi rebaixado porque ele foi ruim, péssimo, desprezível... Mas uma coisa é verdade, aquele jogo... Mas o Grêmio, cara, e o Grêmio fez bem, o Grêmio, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o Grêmio foi lá, jogou... O quê? O Grêmio jogou, perdeu! E não sei se entregou o jogo, mas eu, se fosse presidente do Grêmio, mandava entregar. O Grêmio não tem que ajudar o Inter. O Grêmio poderia ter feito isso contra o Vitória da Bahia? E não veio me dizer isso. Sim, não fez. Não fez. E ganhou o jogo. E foi criticado. Ganhou o jogo, foi criticado. E não veio me dizer o seguinte, ah, porque o torcedor... Não, o torcedor não dá bola para isso porque dá. Tinha 10 mil pessoas na guete, eu sei porque eu fui tomar um sorvete muito bom, aliás, que tem ali. Ah, tu foi tirar a guete depois. E aí... É sério. É um sorvete. É aqueles sorvetes mais rebuscados e tal, tem ali... Rebuscados. Madrugada foi... Não, não madrugada, rapaz. Isso era sete da noite. Que dá uma tonturinha? É, pode ser. E aí, eu passei pela guete, eu passei pela guete e tinha 10... Não dava para entrar na guete, tinha 10 mil pessoas lá. Então, é óbvio que o torcedor do Grêmio gostou. Faltou na retrospectiva do Felipe, que é um profissional brilhante, está na praia essa hora. Faltou na praia e eu vou falar com ele exatamente da minha maneira, porque que tu falou sobre a matéria dele. Da tua maneira? Da minha maneira. Então, eu tô ferrado. Cara, eu vou dizer que quem interessa na retrospectiva... Do Grêmio? Voltar esse jogo contra o Sport. Mas é óbvio, mas cara, esse jogo foi importante no histórico do Grêmio, porque se o Grêmio, como o Brito disse, se o Grêmio perde, se o Grêmio ganha do Sport, aliás, ajuda o Inter. O Inter empatava o Sport. Mas isso aqui passou vindo depois. Se fosse na última rodada, tudo bem, até valia. Mas não, o Interacional teve toda a chance de recuperar e não conseguiu. O Inter caiu por ele, mas o Grêmio fez... O Grêmio fez agora uma grande mala. Tô falando de Ribeiro Neto. O Grêmio fez a sua parte. Parabéns ao Grêmio. E eu acho que tinha que colocar ali, porque aquele jogo ajudou. Olha, que daí tá grande lembrança. É, isso aí. Parabéns, ó. A tua lembrança do ano do Grêmio é a Grêmio Sport. Tá bom. Mas cara, botaram os jogos do Gauchão ali. Você, teu espectador, é que julgue aí. O Grêmio jogou o Gauchão? Botaram os jogos do Gauchão que não tinha nada a ver. Tem que botar jogos importantes como o Grêmio Sport, que o Grêmio contribuiu. Foi pouco, mas contribuiu para a queda do Inter. E fez bem. Ao final do ano, eu sou paz e amor. Então, tá tudo certo. Não vou falar. Te dizer. Te dizer, gente. Falando do Grêmio, um grande ano que o Grêmio teve. Já está escalado para fazer a próxima retrospectiva. Consolidou a gestão do presidente Romildo Bolzão Jr., que foi importante. De tudo que ele construiu desde o ano passado. Acho que isso tem que ser exaltado, sim. O Roger tem culpa no cartório, assim a gente pode dizer, pelo título do Grêmio, porque ele fez um trabalho interessante também. Isso tudo ajudou na base do Grêmio. Acho que até foi um título que veio antes daquilo que o Grêmio planejava dentro da sua gestão. Agora, com o Romildo por mais três anos como presidente. E que bom que veio antes. Dá mais tranquilidade para o Grêmio trabalhar. Vem Libertadores da América que acho que o Grêmio está mais estruturado também em relação a clube para a competição da próxima temporada. Então, parabéns pelo Grêmio pelo ano. Teve um erro no início, no gauchão, que a gente já discutiu algumas vezes sobre isso em relação ao planejamento que fez naquela semifinal contra o Juventude. Teve, né? Mas aquilo acabou ficando em segundo plano pelo restante da temporada que o Grêmio construiu. Vamos dar um rápido intervalo comercial e não esquece, hein? Tem banho de motores. Muito bem, estamos de volta com os donos da bola nesta sexta-feira. Vamos falar um pouquinho de internacional nosso. No primeiro bloco fizemos toda a retrospectiva do Grêmio, embora o João Batista Filho tenha estragado tudo porque resolveu pinçar um jogo que ele julgou ser muito mais importante do que os grandes jogos que o Grêmio fez. Mas, enfim. Aliás, vocês já se prepararam? O que vocês vão fazer no ano novo? O primeiro ano novo é... É amanhã. Amanhã, amanhã. Aliás, nós temos donos da bola amanhã também. Tem donos da bola que hora? 10 para 7. 10 para 7. Ao vivo? A gente vai ter que estar aqui. Olha, o JB, eu acho que tu está dando aulas com o Zé Aldo, entendeu? Ah, é? Fazer algumas perguntinhas assim sem graça. Meio demais, assim. É, a gente está bem. Não, eu ainda não sei. Depende do trânsito. Se o trânsito estiver bom, eu quero ver se eu dou uma volta, né? Passar em Porto Alegre não é legal, mas é que tem que ver como é que vai estar o trânsito. Você não pula os sete ondinhas? De Brito, você não pula os sete ondinhas e tal, não faz banho de sal bruxo e tal? Mas que eu vou para a praia sempre, eu vou, mas não tenho mais... Nunca pulei os sete ondinhas. Mas o Brito é marajá, né? O Brito tem folga no final de semana. Que marajá. Eu não, né? Eu, Matheus. Matheus, o que tu vai fazer no final de semana, Matheus? Ah, eu vou... O que tu vai fazer? Me fala, fala para mim. Eu vou trabalhar. Tu vai trabalhar? Que hora? Mas eu não estou reclamando, se a chefia está olhando. Às 10 da manhã de domingo, eu estou feliz e realizado por estar num grupo bandeirantes de comunicação, mesmo tendo que trabalhar às 10 da manhã. Não tem problema. Só estou dizendo, tu me perguntou o que eu ia fazer. Se o trânsito amanhã estiver bom, eu vou dar um pulo em algum outro lugar. Sei lá, para a casa dos meus pais. Eu vou ao contrário da praia, eu vou para a cidade mais quente do estado. Porto Alegre. É Campo Bom. É Campo Bom, muito quente, muito quente. Aliás, quente vai ficar o ano do Inter logo, logo, né? Já dia 13 de janeiro, quando a gente espera assumindo oficialmente a direção, o Inter começa a se movimentar, né, gente? E começa a pagar as contas também. O Inter tem que colocar em dia algumas coisas, né, Ribeiro? Como, por exemplo, a folha salarial, que ela está atrasada, está atrasada a folha de novembro. A folha de dezembro sempre é paga em janeiro, isso é normal, né? Todo mundo recebe o salário de dezembro e janeiro, mas aí o pessoal vai ter que se imobilizar. Tem uma grana que vai entrar no Campeonato Gaúcho, 7 milhões e meio de reais pela disputa do Campeonato Gaúcho, do televisionamento, mais uma grana que pode receber aí de compromissos televisivos e até de patrocinadores. Tem o patrocinador da camisa que dá 12 milhões, enfim, tem uma graninha que vai entrar. Mas tem muita coisa para o Inter pagar e se reorganizar. O patrocinador da camisa dá 2 milhões? 12! Ah, bom. Eu, sabe o que eu prevejo, assim, e é claro que é uma obviedade, né? Vai ser um ano que, eu acho que vai começar meio assim, meio cheio de dúvidas para o Internacional, né? Porque quando é que começa a Série B? É mágico? Com o mesmo ano do Campeonato Brasileiro. É mágico. Pois até lá, o Inter não vai ter, na prática, o cenário da Série B. Ele vai começar o ano como começaria o Campeonato Gaúcho e tal. O Inter tem que se definir. O Inter vai sentir que está na Série B na primeira rodada. É, isso aí, também acho. Contra quem o Inter joga, já saiu também? Não, não. É que o Inter vai saber... Aí vai cair a ficha. Acho que na primeira ou na segunda. Se jogar contra o Pai Sandu. Na primeira ou na segunda, né, Brito? Porque se a primeira for em casa, no Beira Rio, é tranquilo. O problema é o Pai Sandu lá em Belém pegar um jogo difícil, assim... Lucas do Rio Verde. É. Meu Deus do céu. Jogar contra a Série B, Macaé... Macaé é jogar contra o... É, mas eu vou dizer... O Inter já está sentindo algumas situações em relação até contratações nesse momento, né? Do panorama de Série B. Acho que demorou um pouco para cair a ficha. A gente vem acompanhando essa movimentação de transição, mas agora, com em janeiro, assumir de fato, né? Isso aí vai começar a se alterar, né? O pessoal vai perceber a questão de valores, né? Isso aí vai cair cada vez mais a ficha da onde o Inter está se metendo. Não sei. Tenho minhas dúvidas. Porque é o seguinte... O melhor para o Inter seria jogar contra o Juventude na primeira rodada. Por quê? Porque é um time que já foi ano e ano É, mas ele vai enfrentar o Juventude do Gauchão agora. É, uma sequência de Gauchão. O Antônio Carlos Arno conhece o Juventude. Eu acho que seria o menos ruim. Só que eu não sei se esses números do Inter fez um orçamento de 322 milhões para a próxima temporada. É claro que tem algumas coisas lá que dá para se contestar. Não, vai se alterar. Acho que tem um novo orçamento que vão colocar até o final de março tem que ser feito. É, isso. É, daí vai baixar para um pouco mais de 200 milhões. Não, é que pode baixar. Só que a questão é a seguinte. O dinheiro da televisão vai continuar igual, porque o contrato está assinado, já não tem o que fazer. O dinheiro dos patrocinadores continua igual. Os sócios estão provando que pelo menos até o momento estão ficando. O que vai diminuir é a receita do estádio, a bilheteria. Isso é bem possível. Mas aí teria que diminuir também a folha de pagamento. Não sei se diminuir. E aí eu não sei como é que o Inter vai conseguir fazer isso. Mas olha só, Ribeiro, a folha de pagamento do Inter... Os jogadores acabaram desvalorizados. O Inter divulgava que era 5 milhões e meio. A gente ficou sabendo na nova direção que é 6 milhões e meio. Vamos fechar por 6? Cara, se tu reduzir a folha para 4, tirando alguns... 4, estou falando 4 milhões, já será a maior folha da Série B. Segundo, olha, tem vários ali que tu tira e que não sente falta. Tem vários que tu tira e não sente falta. Eu digo assim, tu tem que diminuir a folha de pagamento, mas tu faz isso como? Fazendo um acordo, negociando para exigir contrato, mas assim mesmo tu vai pagar uma... Não, empresta. Empresta. Mas como? Para quem vai pegar o cara que ganha mais. Mas vai reduzir a folha. Vai emprestar pagando o salário. Bom, mas é que, Ribeiro, o problema de vários jogadores do Inter é que eles ficam no Beira Rio e vão jogar em algum momento. Esse é o problema. Esse é o problema do jogador ruim, um jogador ruim que fica no grupo é perigoso porque ali adiante ele joga. E joga num momento decisivo e acaba complicando as coisas para o time. O Inter já reduziu com o Leandro Almeida, 120, com o Raque, que é um uruguai que ganhava pouco, mas já bota aí mais uns mil reais. Aí tem o próprio... Mil reais? Hã? Mil reais? Mil. Uns mil. Uns mil reais. Foi isso que eu quis dizer. Uns mil reais? Uns miliares de reais. É, não, o Raque era 20, 30 mil no máximo, mas aí já dá 150 acumulando os dois e coloca mais o Vitinho e ganhava 350, só aí já tem meio milhão. Se conseguir botar o Anderson em alguma barca, é interessante, já tem um milhão de redução, porque o Anderson ganha 500. Só que o detalhe, aí é uma informação, o Anderson recusou três propostas para sair do Inter esta semana. mas ele está feliz, ele tem casa. Anderson. Não chegou na direção. Isso é importante, né? É que se chega no clube, isso aí, acho que nem tem muita discussão. É que o Anderson não tem empresário, Matheus, ele tem só um procurador que é o cara que faz os contratos para ele. Negociação de valores é tudo com o Anderson, é tudo com ele e o próprio jogador faz. O Middlesbrough, da Inglaterra, Middlesbrough, é, procurou o jogador, o Braga de Portugal e um time da China. Ele nem abre conversa, alguns a proposta é até maior do 500 mil que ele ganha, mas ele não abre as conversas porque ele quer ficar em Porto Alegre. E a China que já procurou ele, né? É, um contrato longo, né? Mais dois anos. A China procurou ele na metade do ano, não procurou ele, não. Daí procurou o Internacional na oportunidade. Negou a proposta que continuou com o Anderson. Pois é. Que coisa impressionante. Aí vale daquilo que pensa sobre o jogador. E eu confesso que eu sempre esperei pelo Anderson, sempre acreditei que ele poderia render mais, umas... O Alex é um cara... Não fechou. Entendam toda a história e respeito que a gente tem pelo Alex porque é um cara, um cidadão acima de tudo diferenciado. Mas ele hoje é um jogador que pode ser dispensado pelo Inter. Ele tá num rol de jogadores que podem sair. Ele tem mais um ano de contrato, né? Tudo bem. Meio ano. Meio ano? Meio ano só. Bota o salário do Alex mais o do Ariel já dá 500 mil os dois. Como é que você se livra disso? Pois é, mas eu tô dizendo o seguinte, se conseguir fazer... Se consegue barca pra esses... O Leandro Almeida já foi, o Rack já foi. Se consegue mais barca... O Botafogo não queria o Alex uma época? O Vitinho já foi. Liga pro Botafogo lá, pessoal. Aqui, ó. Botafogo tá na Libertadores. Alex, Anderson e Ariel já tem um milhão que alivia da Folha. A Folha já cai pra cinco. Bom, antes que amanhã a gente vai voltar, nós estaremos aqui dez pra sete, entendeu? Dez pra sete, né? Pra fazer um programa de ano novo, né? Pra fazer um programa mais descontraído e tal, né? Eu prometo me comportar. Vai ser sensacional. É, vai ser muito bom. É verdade, é verdade, é verdade. E é claro, né? E a gente fica aqui, claro, na expectativa. E esse aí é, Matheus, a unidade já no clima. Fala de novo aí, Matheus, como é que é? Mas olha só, vai ser muito bom, não percam. Você mudou de emissora. É verdade, é a Patrícia, minha filha número sete, e tu vai se pragar. Que bobagem. Deu, né? Com essa bobagem, nós vamos fechar o programa. Nós voltamos amanhã dez pra sete. Tchau, gente.